Mano, estou aqui na conta do Nubiel Pro, porque né galera, juntamos aqui um dinheirinho, bora gastar velho isso daqui Ó, dá aquela giradinha velho, vou colocar até aquele Lucky Boost E mano, se embora tentar pegar alguma coisa de boa né velho, então só vamos, só vamos Ó mano, inclusive o Legendary abaixou ali a chance né, com a posição de Lucky, muito boa a posição de Lucky, na moral Ô, o Dairab mandou só 2 XP e 20 cara, eu tinha que ter um Luckyzinho ali mano, ia ser perfeito rapaz Mas bora lá hein galera, vamos tentar pegar uns personagens insano mano Será que eu consigo pegar outro lendário cara, não é possível velho Ô, eu queria um lendário na moral, na moral jogo, manda aí um lendário velho Pra substituir logo mano, esse meu personagem épico cara Meu amigo, beleza Tá, ó, a gente já tá com 70 trilhões, já gastamos até que razoavelmente aqui né Beleza, manda aí jogo raro, ah não mano, raro É tenso cara, meu amigo Velho, só tem que vir os personagens tunados aqui rapaz Beleza, ó, vou terminar aqui só pra ver quanto de XP que vai dar Ah, eu vou logo mano, tô upando aqui o Saitama, ele tá ficando como? Tunadão velho Aí sim, bora Fiji Tá, ele ainda nem chegou no nosso épico mano, ele tem que chegar no épico Ele tem que passar do épico pra eu poder equipar ele galera É meio que isso, porque ali o raro não vale a pena porque ele tá com a passiva leader 3 Ou seja, eu preciso ter mais de 9 bilhões de dano só com ele cara E isso é meio hardzinho, meio hard não né Meio hard, bastante hard, sabe? O negócio é try hard songs mano Beleza, raro, comum, mano Olha só os comuns Eravino Olha só, nossa mano, veio a lenda ali Gobleta Shine Meu amigo, esse é procurado mano Esse é o perigo rapaz Beleza, 17 trilhões Meu dinheiro já tá acabando Não mano, não, na moral Oi, eu não peguei nenhum épico velho Meu amigo, eu pregirei 100 trilhões e não peguei nenhum épico velho Como assim? Caraca, nobizão É isso então mano, nobizão não tá no seu dia de sorte não É isso mano, girou sei lá quantas milhões de vezes aqui E meu amigo, não pegou é nada cara Beleza, mais um fiozinho aqui Deixa eu ver ó, 7,4 bilhões Tá upando mano, tá upando O problema não é que nem eu falei velho A gente precisa ficar mais OP aqui E cara, vamos farmando aí mano Pra tentar ficar cômodo na DEX Porque aliás né mano É um nobizera Eu vou deixar agora nesse boss Inclusive aqui galera No mapa de slime Deixa eu ver quantos shards eu tenho Não tenho nenhum shard mano É isso mesmo? É isso mesmo Caraca, eu não tenho nenhum shard mano Que tristeza rapaz Não é possível isso daqui Deve ser por causa do DPZ aí Por causa do DPZ, tá ligado? Ai ai, muito bom cara Como assim? A gente tem que tirar a vida do boss mano É galera, estamos precisando aí mano Deu um farm Insano mano Porque né Nobizão não tá tankando aqui o boss não Cara Meu amigo Precisa de mais ninguém velho E é isso que eu vou fazer Vou farmar mais ainda aqui Pra gente tirar mais velho Eu acho que já vai buffar a gente bastante Afora que a gente vai ganhar muito mais ninguém E a nossa próxima missão é Lucky Kingdom né mano Mas como eu falei Aqui ainda a missão tá meio tensa rapaz Porque só aqui ó Os minionzinhos nos 100B mano Ai só vai ali aumentando O último boss tem 150T 150T ou seja Já fica bem dificilzinho Mas né O que importa aqui É o farm Então depois eu já vou lá aqui Terminar esse mundo Mas por enquanto Bora farmar em hein rapaz Porque né Vamos abrir mais coisa ainda rapaz Mano Juntei aqui mais 95 trilhões Rapaz E é o seguinte Agora vamos gastar de novo mano A gente tem que fazer o farm Aqui não pode parar cara Nobizão não pode parar Então só bora Aí galera Já bora rapaz Que que vai vir aqui mano Vamos dar braba Ou seria muito top Pegar um lendário agora Que tá no musical pitch velho Eu ia ficar muito feliz Eu tô com o Legender Anunciante mano Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pera aí galera Legender Anunciante Tô 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 Então vai ser mais da hora ainda cara Porque né Rapaz Eu fui até dar uma dormidinha mano Aproveitei ali Que ia demorar um pouquinho Um pouquinho não né Ia demorar muito mais né Já tá de boa Sabe velho Então só bora hein galera Vamos tentar pegar alguma coisa aqui Mano Insana Será que vai vir aí velho Será que vai vir Uns robôs grátis Ó o Baber Deixa eu ver Deixa eu ver O que que dropou aqui Foi o épico mano Bora tacar a Fuse aqui mano Bravo Level 662 E foi mano 8,3 Cara Tá passando hein mano Tá passando rapaz Então mano Bora tentar pegar aí cara Não para rapaz Não para Bora E ficar E ficar tunadão Tá ligado Objetivo É esse galera Ficar insano 37 trilhões Mano Cara Eu tenho que colocar esse meu Personagem craft No deck velho Olha como demora galera Para eu colocar um personagem No deck Vocês estão percebendo mano Chega a ser surreal cara Eu já estou abrindo aqui Tipo há muito tempo mano Só para colocar o craft No meu deck Na moral velho Que bancada Esse craft eu consegui Colocar ele no meu deck Rapidinho Porque ele era De Jujutsu E ele veio logo Com Gênios 3 Ou seja Já upou muito Inclusive Se eu tiver aqui Shard, Blind, Forge Já vou girar lá mano Gênios 3 mesmo Eu quero uma passiva De dano mano A gente precisa de uma passiva De dano Porque agora galera Eu nem vou focar tanto Naquele meu outro personagem Porque a gente tem esse Tá ligado E a gente vai ficar Bem forte nesse Não vai ter nem como Tá ligado Então é agora É isso que eu vou fazer Agora eu vou tirar Essa passiva Deixa eu ver se eu tenho De Jujutsu Tenho cara Então eu vou gastar Uma vez galera Depois eu deixo Lógico Farmando lá Para tentar pegar Outras coisas Porque é importante galera A gente tem muito mais dano Agora Está sendo muito importante Para farmar Nen Mano Eu não estou conseguindo Farmar Nen Aqui muito mesmo Velho Demora bastante Então vamos selecionar Opa Não é esse cara Uma equipe Aí beleza Deixa eu ver os personagens Quanto o Loki Aí pronto Já coloquei Vamos selecionar Agora galera Charge Re-roll Né Ou Robux Re-roll Não é Robux Não Não é velho Robux Não Opa Meu Deus Nossa Cara Nossa Mano Eu peguei logo Uma Jujutsu Meu amigo Não Passou tanta passiva Ali Boa Cara Que Meu Deus Eu olhei ali Tanta passiva Boa Eu falei Ah mano É um tanque hoje No mínimo A Itaya Cai logo No Genizu Tá ligado É o troll Do Anime Fighters Mas de boa galera Isso aqui A gente vai pegar Com os tempos Né velho Porque que nem eu falei Mano A gente precisa Ficar Bleidonico Fora aqui Né mano A gente precisa Farmar mais charge E depois Dá sorte Né Hoje a gente Pode pegar aqui Sei lá Genizu Mas amanhã A gente pode Tá com o Bless E o Solid Gold Então bora aqui galera Inclusive Oh meu O personagem Passou Mano Aí sim Deixa eu ver Quanto de dano Que tá dando aqui É 4 bilhões e 900 Mano Personagem com o Leader 3 Não tem como Velho Personagem com o Leader 3 Nossa mano Buguei é tudo Rapaz Aí Personagem com o Leader 3 Não tem como Rapaz Meu amigo Passiva muito Brokenzinha Velho Na moral Que isso Agora galera Vou girar lá De novo Mano Vou ficar pegando Agora fragmento Pra tentar melhorar Meu deck Ou quando vir Ride Eu acho que é até melhor Quando vir Ride Porque aí eu posso Fazer Sei lá mano Time Thrill E tudo mais Já dá pra farmar Porque se eu ficar aqui Farmando sempre frag O bom é que eu vou Farmar Yay Mas eu não vou Farmar aí E nem assim É difícil de eu Farmar Yay Mano Porque as outras áreas Anteriores São muito fracas Já galera Eu só consigo Farmar Yay Nesse boss Ou no boss Aqui de Lucky Ou de Fate Né galera Então tem que ser O boss aí Com a média Sei lá De 70 trilhões 50 trilhões Pra cima Porque agora Já tá tenso Mano Por exemplo Aqui Cara Mano Eu tô em Logo em One Punch Man Velho One Punch Man Já E tipo Os personagens aqui Já morrem em Hit E Kill Ou seja Não tem muita graça Aqui velho Já acabou Literalmente Tipo A gente tá destruindo a área Galera Não tem como mesmo Velho O nosso poder Está além da compreensão Meus amigos Ou depois Eu vou tentar pegar Sei lá O personagem Eu deixo aqui Na incubadora Na realidade Eu podia deixar Na incubadora E farmar Sei lá 24 horas Mano Charge aqui Eu acho que seria Bem massa Deixar esses meus Mais fortinhos Mano Porque Sei lá velho Eu acho que até Os meus mais fracos Aqui Só Deixa eu testar Aqui ó Eu vou colocar Aqui Pera Pera Vou colocar Ele Aí Nice Vamos ver Galera Nossa Até ele Sola É Realmente Galera Dá pra eu deixar Só esse deck Aí eu vou deixando Aqui farmando Enquanto eles Ficam na incubadora Eu acho que vai ser Essa minha estratégia Vai demorar um pouquinho Vai Mas já vai upando Ali na incubadora A gente vai ficando Mais forte A gente vai passando Do level limite Porque a gente tem que Upar galera Usando a incubadora Dá pro Nobialpro Ficar tipo Quebradônico Usando a incubadora Porque a incubadora Ele vai estacando Não importa o XP Ele upa o level Sabe Sem rum Mas é isso galera Realmente espero que você gostasse Tamo junto É nóis Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau